Noite de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Cidade Alta, em Cuiabá, Avenida São Sebastião. A nossa equipe de reportagem foi acionada por familiares que estão desesperados à procura do seu parente. Gerson Alexandrino da Silva, 51 anos de idade, saiu para trabalhar tem 8 meses e nunca mais apareceu. Gerson foi trabalhar em uma fazenda. Nos primeiros dias, o que contratou Gerson, o patrão, mandava para a família fotos, imagens de Gerson trabalhando, pescando. Mas depois veio a notícia que Gerson teria saído desta fazenda a pé, somente com uma muda de roupa e nunca mais apareceu. Eu tentei comunicar com ele, falar com ele, não consegui, comecei a entrar em desespero. Aí foi que eu mandei a mensagem para o Dedé, Dedé, cadê meu irmão? Por que ele não está me atendendo? Porque ele liga para mim todo dia, 6 da manhã, nós ficamos 4 horas de relógio conversando. Eu trabalhando e falando com ele, ele não está me ligando, eu preciso saber o que está acontecendo. Aí tá, aí ele mandou. Como o Dedé é amigo de infância da gente, ele começou a estar no grupo da família. Ele começou a mandar vídeo dele pescando, eles brincando. Só que eu, como conheço muito bem meu irmão, eu notei 3 dias meu irmão com a mesma roupa. Na quarta, ele chegou a fazer uma chamada de vídeo com meu irmão, que é o Licínio. E ele viu meu irmão deitado e deu assim, um oi para ele, né? Licínio é a pessoa que contratou o seu irmão. Isso. E os funcionários, tudo assim, no hotel, né? Para nós, meu irmão estaria nesse hotel. Aí tá, a gente viu aquilo lá, fiquei mais tranquila. Ele falou para mim, ah, chamada de vídeo, ele está bem. Só que aí na quinta, ele mandou um áudio para o meu irmão. Falando que o Gerson tinha pegado uma muda de roupa, que eles foram desatolar o carro. E aí eles voltaram, o Gerson não estava mais lá. Pegou a muda de roupa, pegou o celularzinho dele e sumiu. O que deixou a família mais em choque e assustada foi uma questão. É que quando iniciaram as investigações, a família descobriu que, na realidade, a fazenda era invadida. E que o irmão estaria neste local. Inclusive, o caseiro que estava nesta fazenda foi feito refém, amarrado, judiado. E aí a família tomou um desespero porque estavam à procura do irmão e descobriram esta situação, que foi mais uma informação repassada pela polícia. Inclusive, policiais encontraram na fazenda a documentação do irmão que está desaparecido. Na verdade, o que que era para ele fazer? Ele como advogado, ele como levou o menino, ele era para registrar um BO. Porque lá no São Félix tem delegacia. Só que ele não fez isso. Ele voltou, isso aconteceu na quinta-feira que ele falou que o menino sumiu. Ele veio de lá no domingo. No domingo estávamos todos aqui de volta. Ele e os meninos que foram juntos. Mas o meu sobrinho não. E aí depois disse que a gente foi na delegacia, eu fui com ela, com a minha sobrinha. Eles estramam o BO no domingo, né? O desaparecimento dele. E que começaram a investigar. E aí, logo depois, uma semana ou duas semanas depois, apareceu a reportagem do caseiro lá. Que, na verdade, a fazenda lá era de uma outra pessoa. Eles entraram para tomar conta da fazenda. E pegaram o caseiro, eles espancaram, bateram no caseiro lá. Assim a gente ficou sabendo que a polícia nos comunicou isso aí. E que depois o caseiro falou que viu o meu sobrinho lá, né? E meu sobrinho não tinha nada a ver com aquilo. E falavam que ele não era bandido, que ele não foi lá para bater no ninguém, para ajudar ninguém. Que ele queria só trabalhar. Eu procurei saber me informar com todo mundo, né? Preguei cartaz em toda a cidade, a procura dele. E todo mundo falava para mim, é impossível o seu irmão ter saído com vida daqui. Porque aqui ninguém vai dar carona para ninguém, porque é só mato. Você entendeu? Tem pessoas que falaram para mim assim, 90% do seu irmão está morto. Entendeu? Me levaram lá, eu fui na fazenda. Chegando lá, você vê que não tem como uma pessoa sair sozinha de lá. Não tem possibilidade, você entendeu, da pessoa sair. Como eles relataram que ele pegou uma roupa e saiu. Não tem como. A família de Gerson Alexandrino da Silva, 51 anos de idade, aguarda a resposta. A avó e o vô, 90 anos e 87 anos de idade. Eles procuram por ele todos os dias para os irmãos e tios. Estão na angústia, no sofrimento, de não saber o que aconteceu, de não saber o paradeiro dele. Eu entrei em contato com o advogado que levou ele para trabalhar na cidade de Luciara, em uma fazenda. Ele disse que todo o caso está sob investigação e que tudo que ele tinha que passar de informações, passou para a polícia. E aguarda a polícia investigar o caso deste desaparecimento. Enquanto isso, a família fica na angústia aqui em Cuiabá. E a investigação e o processo escorrem lá, em Luciara, a quase 900 quilômetros da capital. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.